Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberta e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma novidade pra vocês, que é a nova linha da Ciage, maravilhosa, com biohialurônico e várias tecnologias, assim, pro nosso cabelinho. E eu vou mostrar pra vocês. A linha é essa aqui, azul, que é a Harplastia. Gente, tá super falado, eu tava louca pra testar. E o melhor é que agora nessa linha veio duas opções de finalizadores. Então tem o da linha, né, que é esse azulzinho, e veio também esse rosa, que é pra gente que tem os cabelos tingidos. Então assim, eles prometem maravilhas. Eu já pesquisei bastante, eu vi que é a linha mais tecnológica da Eudora. E que também, gente, ele é super hidratante. Então eu vou mostrar pra vocês o meu cabelo antes e depois mostrar o passo a passo, como são as texturas dos produtos. Vou levar vocês comigo no banho. Diz aqui que tem uma tecnologia 4D, desenvolvido com inteligência artificial. Biohialurônico. Tá super na vibe, né, os produtos com ácido hialurônico. E pro cabelo, dizem que faz uma hidratação absurda. Então assim, provavelmente quem tá aqui já conhece a linha Ciage da Eudora. São produtos extremamente de qualidade. Na verdade, dá resultado de salão. Então se você ainda não conhece ou nunca usou a linha, vale muito a pena testar. Eu já usei vários nas amostras, sabe? Já testei todas as linhas. Mas o kit, de fato, eu já tive do liso. E agora esse daqui. Então bora tomar banho, bora ver como isso se comporta. Antes de entrar no banho, vamos ver detalhes, né? Que é o que a gente gosta. Comprando a linha agora de lançamento, gente, vocês ganham essa necessaire, se eles levarem a linha completa. É uma necessaire bem grandinha e linda, ó. Brilha super. Aqui, ó, o hidratante. Como eu falei pra vocês, é bem padrão a embalagem da Eudora, tudo certinho. Ó, corrige lesões do fio. E o cheiro, deixa eu abrir aqui pra vocês. Eles vêm assim, ó, com essa proteção certinha. O cheiro é maravilhoso. Dá pra vocês perceberem a consistência, ó. É um hidratante realmente muito bom. Sério, quem prova essas linhas da Eudora fica doido. Deixa eu fechar aqui. Ai, afundei. Ah, essa sou eu, né, mores? Mas enfim, gente. Aqui, ó, o condicionador, o shampoo e o finalizador que eu falei pra vocês, ó. Pra cabelos tingidos. E eles são protetores térmicos também, tá? Importante, que é cult free, não tem corantes, não tem parabenos e nem petrolato. Gente, Eudora arrasa. Mostra pra vocês o antes do cabelo, pra ver se a gente sente alguma diferença, né? Na última vez, eu lavei ele com shampoo bem baratinho. E deixei ele secar metade natural, metade com secador. Que, na verdade, o meu secador queimou no meio do caminho. Então, assim. Ó, ele tá desse jeitinho. Mas faz um tempo que eu não faço uma hidratação power, sabe? Pra sentir ele levinho e solto do jeito que eu gosto. A raíza tá meio oleosinha. E vamos lá. Gente, eu amo produtos que prometem eliminar a porosidade. Teve uma época que o meu cabelo tava assim, triste, triste, triste. E minha irmã tinha uma ampola pra porosidade. Eu falei assim, é essa, eu vou testar. E aí eu passei no meu cabelo, mudou tudo. Então, pra vocês que estão com cabelos frágeis e ressecados, produtos que eliminam a porosidade fazem super a diferença. E esses produtos, além disso, tem o biohialurônico. Então, ele faz um tratamento, assim, intensivo no cabelo. Eles prometem milagre. Então, bora lá. Pronto, estou aqui no banheiro já. Coloquei um top, né, gente? Pra não pegar peitinho. E vou pegar os produtos aqui. Ó, vocês sabem que a pessoa é pobre quando ela bota os produtinhos, no vitrô. Ai, gente, é sobre isso. Não, peraí. Agora eu vou ligar o chuveiro. Pra dar uma lavada a primeira vez aqui e já volto. Até que eu cheguei aqui pra falar com vocês. Agora, bora pra máscara. A gente vai tirar o excesso de água. E, gente, eu vi um vídeo na internet que eu achei super válido. Que eu fazia isso, mas eu morria de medo. Que era dizendo que não tem problema nenhum você enfiar a sua mão no creme. Porque o creme, ele é feito pra isso. Se a sua mão estiver limpa, claro, não tem problema nenhum. Então, bora com a mão. Ó. A textura do creme, que tem que deixar por cinco minutos. Então... Ah, denguei. Não foi o creme, tá claro? Aí, gente, eu venho passando do comprimento pras pontas. Isso aí não aprendam comigo, que eu nem sei se eu faço certo. Eu vou passando de um jeitinho que dá pra mim. Ó, aqui já tá bem úmido. E o que eu achei bacana é que o shampoo, tipo, ele não esturrica seu cabelo, sabe? Mesmo com o shampoo, ele fica hidratadinho. Porque tem uns shampoos que misericórdia. Acho que eu até peguei bastante. Mas é bom, né? Pra gente ver mesmo. Às vezes eu passo na raiz. Acho que não é o ideal, mas eu passo um pouquinho. Eu não tenho problema com oleosidade acessiva no cabelo, sabe? Já tive quando eu fazia progressiva. Hoje, que ele é natural, não tenho mais problema com oleosidade, não. Aí, no final, eu gosto de passar assim, pra ele ficar mais hidratadinho. E aí, no final, eu gosto de passar. Ó, agora a dica mais importante. Acabou o banho, pega seus produtinhos caros, leva pro quarto pro marido não usar. Eu não enchei o cabelo ainda. Ó, ele tá super, super macio. Gente, até minha mão tá hidratada. Vamos pra parte que eu mais estava ansiosa, que é esse produtinho aqui. Ó como é a pontinha dele. E eu fiquei surpresa que ele é transparente, gente, ó. E bem consistente também. Nossa, muito levinho. Ele é muito levinho. Parece que ele é grosso, mas não, ó. Amei. Passa aqui pra gente pentear. Gente, tá muito gostoso. E cheiroso, né? Cheiroso. Não tem nem o que dizer. Agora eu vou escovar, pra vocês verem, ó. E eu nem penteei meu cabelo pra tomar banho. Deu pra ver que ela tava meio embaraçadinha. Olha isso. Ai, gente, de antemão eu já amei muito. Mas eu vou esperar secar e eu venho com o resultado pra vocês. Por incrível que pareça, consegui secar o meu cabelo. Meu secador, ele tá com mau contato. Ele tá super aquecendo na tomada. Mas hoje não aqueceu, então eu não consegui secar ele todo e vim mostrar pra vocês. Gente, eu amei. Porque, ó, eu só bati o secador e ele já tá super cheio. Ele tá com um aspecto mais... Mais hidratado, sabe? Mais igual. Como que diz? Mais preenchidos. E eu amei isso. Porque quem pinta o cabelo, pelo menos eu, tenho muito receio de ficar com aquelas pontas ralas, sabe? Ó, e deu uma super preenchida no meu cabelo. Sem dizer um movimento. Gente, não pesou nada. Olha isso. Eu amei, amei. O que vocês acharam? Ó, mostrei o antes e o depois, hein? E agora, pra vocês que não sabem onde comprar a Eudora, eu tenho uma diquinha. Minha revendedora, ela é maravilhosa. Ela entrega pra todo o Brasil com frete grátis, parcelinha até 12 vezes sem juros. Então, assim, se vocês estão procurando alguém, eu tenho a pessoa ideal. Sério, ela faz um atendimento personalizado. Ela é cheia das promoções. A mulher é babadeira. É a Danube. A Danube Eudora, eu vou deixar aqui pra vocês o arroba dela. Ela é incrível, gente. Já sigam lá no Instagram pra acompanhar. Ela sempre explica certinho os produtos, sabe? Tem todos os lançamentos, a pronta entrega. Enfim, dica boa mesmo. E agora é isso, gente. O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários, porque eu amei. Ainda bem que eu já tirei do banheiro pra ninguém usar. E é isso. Um beijo e até a próxima, gente. Não se esquece de inscrever no canal, porque eu tô chegando aos 100 mil inscritos. Por favor, se inscreve no canal. Vem comigo no Instagram. Um beijo! Tô aqui finalizando o vídeo, terminando de editar. E eu tenho duas observações. Número um, meu cabelo realmente ficou muito brilhoso, né? Dá pra reparar no vídeo. Ficou muito diferente. Eu amei. E outra. A linha se chama Ciage. Eu falei Ciage e Ciage, tá, gente? O certo é Ciage. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.